A estação turbo, a normal, ela faz a original, delicada, o flash só faz isso, eu vou deixar no normal, no normal eu acho muito chato, no turbo ela já vem dizer dá o show da festa, da festa da alegria, ó roupa de trabalho, de empresa, tá aqui na braço top do 15kg, aqui vai ter a LT 8,5kg, aqui vai ter a LT 7, Brass Tape de 15, Miller Class, Brass Tape Baby, e uma aqui que eu não sei a marca, LT 12, LT 10, LS 13, LS 11, é aqui no portão, é a Brass Tape 5kg, aqui vai ser a, aqui já vai ser a Consul de 16, aqui vai ser a Consul Maré, aí quando arrumar espaço, vai por a Consul cargo aqui, quando tirar esse guarda-roupa, vou tirar essa bicicleta aqui, mostra pra vocês eu fazendo, eu consigo até com uma mão, ó, só fazer isso, ó, você põe o pé, esse piso foi minha avó que fez, aí você só vai, ó, tô sem a mão, ó, a outra tá gravando, eu consigo sem a mão, e eu consigo, ó, peraí, e eu lá em cima, como eu tô com a câmera na mão, eu tô gravando com meu celular, eu só tenho o canal nele, eu criei um, aí tá difícil, ai, coceira no pé, ai, quase que eu caio, tá um pouco escuro, tá gente, porque a lâmpada dali não ilumina nada, vai laranja, opa, Tá, a tela aumentada, porque eu vou mostrar de perto a lâmpada, o sofá tá tudo perto. Nossa senhora, tá grande demais, pronto, o senhor, meu pai do céu, olha só o que ela tá fazendo aqui, ó, tudo molhado, ó, tudo encharcado, Nessa extração normal ela faz o 360, vai, volta, vai, volta, vai, volta, O delicado é só isso, ó, eu pus umas coisas aí pra lavar, que eu falei, sei lá, se ela tá bem lavada, tranquila, vai assim, ó, o delicado, Já o turbo, ó, seu, 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 seu choque sai bem seco, já da máquina, eu tenho seco, é, vou pôr tudo lá, que aí você pode tomar banho, Você faz pastel? Tio, sem entrar e tomar banho eu faço. Tá bom, eu vou esperar ela dar a primeira centrifugação e vou. Se eu fosse você tinha colocado no rápido. Vamos pôr espuma. Eu gostei dessa extração. Ela vai zoom, zoom. Eu tô gravando. Vou ter que pôr uma fitinha no coiso do cesto. Tá bom, obrigado Brastep. Brastep. Brastep é uma marca muito boa, gente. Você pode comprar, pode comprar Brastep de 14 ou de 12. Consumo de energia é esse, ó. Lavadora automática Brastep. Ela possui até aqui, deficiência de lavagem, 88. Consumo de energia, 37. A nota eficiência de centrifugação é A. Capacidade de lavagem, depende do seu quilo. Consumo de água, ciclo. Aí depois vem umas letras minúsculas aqui. Vou ler, tô lendo aqui. Bom, já li. Com flecha ela fica mais clara. Se eu tirar, ó. Aí você vai lá tomar banho e volta. Depois eu vou criar um canal pra você. Tá. Mas aí você vai lá tomar banho e volta. Tá bem esfregando, ainda tá saindo sujeira lá, ó. Não tava bem esfregada, não. É a calça que tá soltando tinta? Não, ela não solta, não. É Brastep, falhou. Ah, finalmente! Aguarda ela drenar e volta com o vídeo. Ali embaixo, ali. Eu tava escutando voz de Rioane a hora que eu fui jogar o lixo ali. Aí eu falei, então eles estavam lá brincando. É, mas eu achei que vocês tivessem ido lá. Aí o Matheus falou que os meninos foram pro lado de cá hoje. Ela tem que jogar água aqui no spray. Ó, sua mãe tá chegando. Eu sei, eu já vou. Opa! Matheus, toma esse banho antes. A hora que chegar eu falo. Pode ficar aí olhando, eu não me incomodo, não? Não? Não como. Você vai ver isso, né? Então a gente vai lá e toma banho. Você volta e continua se vendo aí. Não importa, não. Isso daqui tá gravando. Aqui, ó. Tempo passando. Tá batendo na lavagem. Ó, lavagem. Lavagem. Não quer focar, mas daqui a pouco foca. Só dá dano pra ver a palavra grande. Só dá pra ver as etapas. Daqui a pouco ela foca. Tô com o flash que a lâmpada não ajuda nem nada. Só serve pra clarear a área. Vai pra máquina de lavar, não. Tanquinho, ele já não precisa de lâmpada. Depois eu vou instalar uma lâmpada na máquina. Tentar também. Tô vendo alguma coisa. Tô vendo alguma coisa.